Ivete Sangalo é hospitalizada devido a pneumonia após intenso período de carnaval. Através das redes sociais, a cantora compartilhou o diagnóstico, revelando ter sido diagnosticada com pneumonia após suspeitas de uma virose. Mensagens de apoio de artistas e fãs inundaram suas redes sociais. Na quinta-feira 22, Ivete Sangalo recorreu às redes sociais para informar sobre sua condição de saúde, revelando estar enfrentando pneumonia. Segundo ela, o diagnóstico veio após suspeitas de uma virose. A cantora destacou que devido à enfermidade, não poderá participar do navio da Xuxa, um cruzeiro que acontece até segunda-feira 26. Em sua postagem, ela compartilhou detalhes sobre como percebeu os sintomas. Esta semana, após o intenso período de carnaval, assim como muitos outros, fui acometida por uma virose. Na terça-feira comecei a sentir uma tosse incômoda e persistente. Ivete acrescentou, hoje, seguindo o conselho médico, vim ao hospital e fui internada. O diagnóstico? Neumonia. Estou sob cuidados médicos e já me sinto melhor. Aproveitando o momento, Ivete enviou palavras de carinho para a Xuxa e tranquilizou seus fãs. Vou mantê-los informados. Tenham certeza de que serão sempre notícias positivas graças ao meu Deus. Amo todos vocês. Os comentários foram repletos de mensagens de apoio e desejos de rápida recuperação. Muito amor e uma recuperação excelente. Que Deus te abençoe, escreveu Carla Pérez. Querida, que você se recupere logo, desejou Daniela Mercury. Melhore logo, Veveta, comentou a cantora Joelma. Ivete Melhoras. Logo logo você estará de volta 100%. Nós te amamos, escreveu Isa. Melhoras. Te amo. Deixou Thaís Araújo demonstrando seu carinho.